Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem sim, graças a Deus. Primeiramente eu quero pedir a Deus que abençoe a nossa vida, nos traga muita saúde, prosperidade, paz, alegria para nossas vidas. Que Ele possa entrar em nossas vidas, né, igual Ele sempre anda para a gente resolver os nossos problemas. Que Ele possa nos guardar, nos livrar de todos os maus, quanto animais peçonhentos, quanto pessoas que não querem ver o nosso bem, né. Quanto qualquer perigo noturno, né, quanto qualquer perigo, sei lá, de algum acidente, alguma coisa, sobre um problema de saúde. Eu quero pedir a Deus que abençoe a nossa vida e nos traga muita prosperidade, saúde, paz e conexão a Ele. Com certeza que é o mais importante. Já vai deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas outras redes sociais, no Instagram Camille Moto Oficial, TikTok Camille Moto Oficial e Kawaii Camille Moto Oficial. Me segue nessas redes sociais e vem fazer parte ainda mais da nossa família, ainda mais, né, um pouquinho do nosso dia-a-dia aqui na roça. Tem uns pelos aqui, eu acabei de protetor solar e a Duda, ela solta muito pelo, que é a nossa cachorrinha que fica lá dentro. Tem uns pelos na minha cara, gente, ó meu Deus. Antes de começar o vídeo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pois é, pessoal, tão vendo esse machucado aqui? Eu vou dar uma dica pra todas as mulheres que tão vendo esse vídeo. Eu já tinha visto uma dica igual essa, mas eu não levei a sério. Então, levem a sério, por favor, antes que aconteça com vocês também. Eu sei que tem muitas pessoas que jogam vôlei. Vôlei? Isso, vôlei. Que jogam vôlei, que me assiste. Inclusive, eu já li vários comentários. E é o seguinte, pessoal. Pra quem não sabe, eu faço minha unha de fibra, né, fibra em gel. E dessa vez, eu fiz, foi no molde russo, não fiz em fibra de gel. Aí, acabou que eu tive outros problemas e acabou que essa semana arrancou todas. Sobrou essa daqui, ó. Que, inclusive, eu acho que eu vou até arrancar ela. Aí, hoje, na escola, eu fui pra jogar bola, né, jogar vôlei. Porque agora a gente tá jogando vôlei lá na escola. E eu fiquei no campo lá, eu fiquei na frente lá da rede. Eu não fiquei como os outros lá, o pivô e tal. Aí, gente, na hora que eu fui rebater pro outro lado, porque os meus colegas foram e fez manchete pra um, o outro rebateu. E eu fui pra rebater também, pra passar a bola pro outro lado da rede. Meu dedo. Eu não vou mostrar muito, senão o YouTube corta a monetização, corta os comentários. Pode até excluir o vídeo. Mas, basicamente, minha unha arrancou no sabuco. Tiveram que me levar pro posto de saúde. E, nossa, gente, foi um perrengue. Mas, graças a Deus, eu tô bem melhor. É, pior se tivesse machucado. Ah, e outra coisa. Como a quadra lá, ela é lisa, sabe? Deixa eu contar uma coisa pra vocês também. Eu fui pra pegar a bola de manchete e ela foi muito baixa. Sacaram ela muito baixa. Aí, na hora que eu fui ajoelhar, gente, pra fazer manchete, eu raspei assim, ó. Mas queimou. Pensa no trem que queimou. Eu não machuquei, só queimou, tá? Graças a Deus. Ó, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco preocupante e especial também, porque Deus tá do nosso lado. Mas, gente, é um vídeo bastante preocupante. Os meus pais estão ali, a gente vai pedir eles pra dar oi pra vocês, explicar tudo o que que tá acontecendo, tudo o que aconteceu, tá? Mas, antes, olha o que que tá aqui. A pavoa. Olha que linda. Nossa pavoa, o alertinho. Ó, meus pais estão ali, ó, vamos pedir eles pra dar oi. Tem uma galinha aqui, ó. O que que essa galinha tá fazendo aí, hein, gente? Tá quente demais. Em vez dela ir pra sombra, ó a sombra, ó a distância da sombra do sol. Dá oi. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tá boa? Uhum. E aí, pessoal, vocês tá bom? Eu tô bom e bonito, graças a Deus. Amém. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que tá fazendo uns 40 graus, minha mãe. Ai, gente. Você não quer pegar um chupelinho primeiro, não? E não é caçar uma sombra mais vezes na conta do povo? Quero. Então, vai lá pegar o chupelinho. Então, vou lá, pessoal. Mas, antes... Olha, Lulu, a Mel aqui, ó. Essa é muita amiga, graças a Deus. Amém. Bora. Que que ela tá cheirando aí, hein? Mel, ô, Lulu. Como é que você chama, Lulu? Lulu. Olha aí, tanto que ela é bonitinha. Ela é de três pintas, pessoal. E eu tô achando que ela tá mojando de novo, hein? Será que ela tá mojando de novo? É isso que já... Não sei, Camila. Tomara que não. Tomara que é só gordura mesmo. É porque... De ração. É porque a come, né? Ela come, viu, gente? A come, ela já tá com o estoque cheio de imóvel. Aham. Com certeza. Vamos lá buscar o chapéu, então. Pessoal, enquanto a Camila ali vai buscar o chapéu, olha lá na Angola aqui, vindo correndo, o frango ali, ó. E a galinha também. Você tá com o ninho ali, né, você vergonha? Não, mas a galinha choca, não. Ó, não tá choca, não. Ué, tá com som diferente, né? Pessoal, é até botando aqui mesmo. Mas vai saber em qual moita que ela vai estar aqui. Para essa moita verde que eu acho que ela tá ali, ó. Lá onde? Essa aí, ó. Aqui? Eu acho. Ah. Dá pra solcar aqui igual, não. Tem um traço encodado. É. Ai, tá muito quente. Tem que ficar aí de olho nela que a vier. Pra nós poder procurar direito. Youtubezinho tá vindo lá. Negra tá de bota. Carso. Preparado? Calguel. Aí. E o calor? Parece que esse calorão tá geral, né, gente? Como é que é na região dos seis aí? Porque aqui, eu tento tá pegando fogo. Né, motoca? É. Camilhão, vídeo, encabeçando outro. Porque nós temos novidade pessoal, pessoal, público. Né? Quem quiser atualização aqui da roça, não perde o próximo vídeo, não? Com certeza, mãe. Que trem mais bom, mãe. Dá só um spoiler. Será que aqui é, gente? Atrás da moita ali. Dá um spoiler só rapidinho. Vou te passar, pessoal. Referente à água. O que que nós tá gravando nos últimos dias que é referente à água, hein? Vamos ver lá, ó. Desculpa. Tá citando barulho na motoca aqui. Não precisa de ampliar, não, né? Daqui acho que eles vivem, não? Ixi, não. Não, não vi, não. Então vai, amplia rapidinho. Ah, ampliei. Ampliu? Aham. Escutando o barulho do motosserra pra lá. Ih, parece que tem novidade, né? Hum, que coisa boa. Vamos deixar eu não contar aí esse negócio do vídeo aqui, mas não alto. Sabe o que que eu acho? Sabe aquela árvore que tem aquela fruta estranha? Aham. Pode contar pro pessoal, olha lá, porque aqui é uma sombra boa. Então vamos. Opa. Arranquei bicho aqui, não? Não bota, pá. Como assim, arranquei bicho? Não, meu bem. Fizou no pé. Aham. E a minha é da companheira, viu? Se não for pra qualquer lugar, ela vai atrás. Ah, meu. Se conta a história é que começou tudo feio aqui. Então vamos pra baixo. Ficou feio pior. Vai passar, viu, senhora, sua mãe. Pode ir lá. Ô, sua mãe tá indo. Hehehe. Ah, e aí? Pode contar por que foi com o senhor o acontecimento? Não, você tem mostrado pro pessoal aí que nós soltou os pavão, né? Hehehe. Ele é feio, né? Ele é feio, hein? Ah, conta. Você tem mostrado pro pessoal aí que nós soltou os pavão, né? Inclusive você mostrou a fêmea ali agora. Nos outros vídeos anterior, primeiramente nós soltou o pavão ali aqui. Nós já mostramos. Com a fêmea. Com a fêmea dele. Isso. E depois nós soltou o pavão azul. Sim. Então tava com três dias que o pavão azul tava solto aí, né, negra? Hoje era o quarto. Era, três dias. Aí essa linha vinha grande demais, mas antes de ontem você perguntou, pai, onde que o pavão azul tá dormindo? Foi ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem. Aí eu falei, uai, não sei não, Camila. Aí minha mãe tava com probleminha de saúde lá, pessoal. Não mostrou, não gravou, nem nada não. Mas pra quem gosta de nós ir, gosta da nossa família, ela tem um pré-diabete. E esse pré-diabete agravou e deu uma ferida na perna. Aí nós acompanhamos ela até o médico, levamos eles lá pra receber. Ela foi no médico. Isso é pra vocês voltarem no início da história. E aí a negra tava vindo lá pra fazer o curativo na perna dela. Mas graças a Deus, hoje eu até conversei com ela. Ela já fechou, já tá cicatrizando, né, negra? Eu tava com quatro, cinco dias aí que tá fazendo o procedimento tudo certinho, medicamento, curativo. E aí, as duas últimas tardes, nós tínhamos chegando aqui e já tava de noite. Sim. Porque daqui lá no meu pai é 21 quilômetros. Então, até ir lá e voltar dá... Uma hora. Dá 42 quilômetros, né? E a estrada tá daqui a jeito, estrada de roça, período chuvoso. Nós tá gastando uma hora e vinte, mais ou menos, daqui lá. Pra rodar esses vinte minutos. Mas pra ir, pra voltar, né? E fora o prazo a gente fica lá, acompanha eles um pouquinho, faz um café e nós conversa quando nós vim embora. E nós chegamos aqui, tá de noite. Eu não vi, ó, que esse pavão tava dormindo. Aí ontem, nós chegou, tava mais cedo, né? Aí ontem, ó, que nós chegou, que eu fui enjeitar os viseiros, coloquei água pra eles. Cheguei aqui na porteira. Ah, o coxo tava vazando, né, nega? Tava. Nós chegou, tava sem água. Eu fui correr os coxos pra olhar. A Mel, pelo jeito, entrou que ela tem maneira de entrar nos coxos pra tomar banho? Tem. Hã? Dá a capa ali. Pode deixar. Ah. E aí... Pode estampar pra mim também. No processo de eu arrumar... De eu arrumar a boia do coxo ali, Carmelho. O que aconteceu? Eu vi os pavão vindo aqui, ó, os dois. Na porteira. Na porteira. Aí, mais ou menos, se você quiser virar a câmera, nesse pé de... Aqui é pé de matapaço do alto ali, ó. Tava os dois ali juntinho, comendo semente e braquearam. Aí, pastando, tava... Aí eu grito, a negra sentada lá de fora lá me olhando. Tava rindo de mim que eu deixou o telefone cair dentro do coxo. Olha lá a Mel lá dentro do coxo lá. Chega a tadar, viu, mostra o pessoal. Pera aí, Xuxa. Estão vendo, né? Ela é desse jeito, gente. E é nos dois coxos. Porque tem que ter coxo grande ali, né? E ter um coxo menorzinho ali pros bezerros. Mostra ela de novo, cara. Pode mostrar ela primeiro. Depois nós termina o nosso bate-papo. Pode começar mostrando. A gente prova as coisas pros outros trabalhando, não é falando. Então, uns vídeos atrás e quando ela veio lá da escola da Caminho com nós, muita gente, nossa, cachorro chegou morto. Vou falar. Não adianta lançar a cabeça, não. A gente tem que ser sincero com as coisas. Vai lá. A gente não precisa ser falso pra gravar as coisas. Seja, senhor Daniel. Pode ir. Seja sincero e quem achar bom, acha. Quem não achar, morre. Fazer o quê? Beleza. Aí, o processo dela é aquilo ali. Tanto quente, ela entra lá, toma banho. Nós já almoçamos várias vezes, né? Muitas. Tá certo? E a vida é assim, Caminho. Seja você. Isso. Seja verdade. Com certeza. Tiu? Porque se você for mentir, uma hora a verdade aparece. Não adianta querer ficar balançando a cabeça, falar as coisas. E a gente não pode ser artificial, não. A gente tem que ser autêntico. Porque a gente ser verdadeiro... Olha lá quem é a nossa advogada. É lá em cima. Então, agora gritando e botando pra cá, ó. Ah, botando essa época. Agora, se você for mentiroso, uma pessoa artificial, tá? Deus é seu juiz. E o diabo é seu advogado. Então, esteja sempre com a verdade na sua vida. E aí, com o negócio dos pavões, tá aqui. Eu gritei essa mãe lá na varanda. Aí, foram os pavões. Quer dizer, vai, nego. Eu, por mim, estou acostumado. Eles pegam a estrada aqui, ó. E foi, pastor. Tá, a estrada aqui, pra quem já sabe, é uma que vai pra Pinguella. Passa a vírgula. Passa tanto. Comendo semente, passando bichinho. Comendo os dois juntinhos. Parecendo dois. São dois duplos. Parecendo dois fantinhos. Fantinhos? Lá com a crema pra cá, tá mandando os dois machos. Aí, eu achei aqui bonito, né? Mas o coração já apertou. Aí, eu já não desci lá pra porta mais, não. Porque na verde estrada, o Samuel vem. Eu, não. Tá bom. Tá por quê? Sai, o trem foi escurecendo. Aí, eu peguei, eu fui mandar a Mel aqui, ó. Olha que nós chegamos na Avenida Assuta Estranha ali, ó. E eles tavam lá. Debaixo dela. Aí, eu chamei a Mel correndo, falei, Mel, vem. Ela veio junto comigo. E eu falei, cara, eu cheguei aqui e falei, Negas, vem ali. Não. Eles vem ali. Felicidade pobre dura pouco. É, vem ali que a Lua, a Lua nova apareceu, estrela, escureceu. E cadê eles ali? Quando eu se escureceu, eu arranquei aqui, meio já doido. Peraí que eu tô coçando o cofre, hein, filho. Cofrão. Ai, meu. Travessei a Pinguela já escurecendo, eu, Deus e eu, né? E a Mel, a Mel atravessou no Rio. Aí, não foi de lá, já não vi mais a Rá, Rá só vi, não vi eles mais. Mas, eles passaram a Pinguela? Não sei, porque igual de manhã, agora há pouco, o câncer chegar, a Fema tava dando uns gritos aqui, e eu ouvi, me parece que é, eles gritam alto, né? Aquele som, tipo uma sirena, né? Gente, desculpa, mas se for o mesmo barulho que eu escutei na hora que eu cheguei, que lecou... Não, nada, nada. Não, né? A cor, eu tava gritando ali mesmo. É. Aí fica... Isso mesmo. Não, o dedo é um barulho diferente. Pode ser que esse foi pro vizinho ali, né? Pode ser, então nós vamos atravessar a Pinguela e vamos lá mostrar pro pessoal. Então, deu pra entender? É o seguinte, fiquem até o final do vídeo, porque pode ter surpresa. Diz o povo que ali tem umas vacas bravas que correm até atrás de moto. Não, eu fico de vaca, não tô levando nem uma peixeira. Ué, o que você vai fazer com peixeira em vaca, pai? Você acha que uma peixeira dá pra... E se nós apontar com o Cutty Tool, que tem demais aqui? Nós dá um chute nele. E se nós apontar com a Onça? Nós reza brava pra ela. E se nós apontar com a Loba Parida? Mas corre. Você corre, eu não dou conta. A Loba nós já corre. A Loba nós já corre. Então nesse vídeo vamos ter novidade. No próximo vídeo. Ah, meu Deus. Dá mais um spoiler, pessoal. Não, chega. Eu mostrei. Então vai contar. Nós só ouvimos o barulho de motocelo. O pessoal não veio cá contar que tá aí mexendo? Não. Ele só apareceu lá e... Ih, mas tá fazendo. O importante é isso, é fazer. É, ué. Na vida é isso, ó. Isso aqui não julga nada, né? Eu acho que você anda dando meu coitou. Atrás da Mel? Pode ir não, Gabi. Não, olha lá, ela lá. Olha lá, ela lá. Não, não dá a menina dela. Não vai lá, não, filho. Olha lá, ela lá. Nem tá dando pra ver, mas olha lá, ela lá. Vamos, Xuxa. Vamos, vamos. A Mel, ela é um anjo que Deus mandou do céu. Um anjo redentor. Onde ela passa, ela deixa rastro. Urra, que nem carro não tá passando com a paz, ué. Hã? Você não anda assim nessas lágrimas, isso não tapa uma cobra. Ah, não. Cobra é fácil correr, né, meu filho? Hã? E se for um Joracossu, um capitão do mato, uma caninana? Aqui nem tem caninana, só. Caninana é só pro lado do Egito. Qual que é a que é a que sobe, que fica só na pontinha do rabo, que tem o pescoço largo? É a ninana, que bate na gente. É sério, a ninana? É. Meu sonho é ver uma. É aquela dos egípcios, pai. Aquela é naja. Aham. Aqui tem naja? Meu sonho é uma cobra. Aqui tem naja? Não. Não, eu queria... E se você ver uma cobra, você vai mijar o pé na braça. É cagoso demais. Ah, tadinho. Ah, meu Deus, eu digo que o tio levou pra ver atrás de mim. Eu quase caguei na rua. Um tio, pá. É porque nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Deus é meu guardador. Pois é, tem que pedir a Deus. Que exceção de São Bento. Hã? Que não aconteça nada não, que ele não pode estar falando, não. É, o Joracossu. Perdão, Deus. Deus, tem misericórdia. Eu até achei que eles tinham subido aqui na África, eu dormi. Pode ser que subiu. Fora, não voa. Não sobe. Aqui lá sobre ela tem parede, minha filha. Urra! Pai, vem cá. Pega uma dessa pra mim. Ah, não. Isso não tem nada, já. Urra, mas essa cresceu. Aí, ó. Qualquer coisa você vai topar com uma onça parida, alguma coisa assim. Não, uma só, né? Pra jogar na onça. É, dá pra matar uma onça. Uma onça de peça. Tem que ter uma angola, né? As angola também, daqui uns dias. Também, eu tava conversando com o nosso amigo Fabrício. Que... O Fabrício mora lá perto do pai. E ele tem experiência com criar pavão. Tá, né? Fazer de quando nós não brigam. Ai, fica calor. O que que tem? O calor, no amor, refresca. Igual o bebê pinga, quando tá fazendo calor. A gente bebe pra refrescar, ué. E bebe no frio pra esquentar. E o senhor já bebeu, pai? Antigamente, eu tava... De 5 de maio, faz... 18 anos que eu parei. Ah, mesmo no dia do aniversário do Jonathan? Tá pertinho. Pois é. É 18? Não, dia 5. É o dia do aniversário dele. Aí, Camilo. Eu conversei com o Fabrício hoje. Hum. E ele falou, ó, Daniel. Ele queria muito pavão. Ele deve ter lá um... Nem sei quanto. Ele mostrou um vídeo... É muito. De uma baia lá, mas tem demais. Aí, ele falou, Daniel. Eu sempre criei pavão aqui. Até hoje, só um que me deu trabalho. Um azul, que ele falou, né? Foi. Não, um verde java. Hum, ué. Aí, diz ele que... Quando ele soltou o casal lá, os outros dominantes bateu nele. E ele foi... Ele veio cá pro Joãozinho. Na dava que você mandou pra ele. Uai, rei. Como? Ali dá uns 5 quilômetros, 6, né? Nossa, muito mais. Não, não dá mais, não, ok? Mas uns 4, 5 quilômetros dá. Aí, eu falei, ó, Fábio, esse tom aqui não tem vizinho perto. Pra eles irem pra aquela fazenda ali, ó. Eles iam rodar aí uns 5, 6 quilômetros, né? Uns 3 dias. Porque eles pegou o Fabio do rio aqui, ó. Mas, aqui tem bicho demais. E não, Daniel, eles travessam rio. Como? Mas eles iam subir na árvore e voar pro outro lado, né? Igual macaco? Igual macaco. Então, pode ser que estejam aqui ainda, né? Porque outros parou nessa beirada de linha aqui, ó. Aí, eu fui contar a história. Que até hoje só ia se ver de java que rodou. Mas eles voltou. E deu como pegar a Fema. O Masha não conseguiu capturar ele nos dias. Depois que conseguiu pegar ele, né, negra? Pode ser, pode. Pode ser, pode ser. Pode ser que passou um olé danado mesmo. A menininha dele assiste nós. Você tava dando notícia que é dia. Então, um abraço pra toda família. É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. Guti, guti, guti. Uma delícia. Tem mais quantos? Tem mais duas, hein? É, mano. Deixa aqui. Daqui a pouco é um duro. Nossa, chegou perto do rio, mãe. Nem precisa. Eco. Mel. Cadê a Mel, hein, gente? Nessa braquiária? Ela tá lá no meio. Uau. Mel. Ela tá ali agora. Mel. Tá certo, né? É, tá vindo, pai. Relaxa ali. Aqui, ela aqui. Tá ventando bastante. Ei, meu pai foi lá na que é muito. Gente, o capim aqui, a braquiária tá grande, viu? Não é boa, não. Quê? Sabia. Vou vim cá. Eu vi Camel falejando que era coisa boa. Que prejuízo. Aí, Fabrício. Falei com você ontem que eu tive aqui ontem de noite caçando ela. Eu vi Camel tá sentindo cheiro aqui, não era a tua? Não. Ó. Ó. Não tem não, mãe. Não, comeu. Comeu, mãe. Ó aqui a pena. Não. Eu nem vejo a pena gostando. Calma aí. Isso aqui é mais pena? Olha que monte. Isso aqui vai dar muito de ontem. Aqui. Nossa senhora. Ó. Não chora não, mãe. Não, esse aí foi pra lá. Ai, tem uma pena em cima do piscinho. Consegue mostrar as penas? Comprei a cama e mostra as penas. Ele comeu o azul. E eu vi, ó. Olha lá o lugar que rascou. Eu vi que não tava certo, Camel, cheirando. Ó, vem rascando aqui. Ó. Uhra. Como é que vai, Camila? Tem pena até aqui, ó. Vem mostrando o trigo. Eu quero que você... Foca só as penas. Na cama mais perto. Tá vendo? Tá vendo. Tá vendo. Ó. Tá tendo predador demais. Aí, ó. E essa raça aqui, ali, ó. Comiu, ó. Ó. Foi, não. Foi. Comiu os dores. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá conseguindo mostrar as penas? Ah, rapaz. Ele, ó. Minha mãe, assim. Ó. Ó. Outro. Vem cá pra aí, né? Deixa ali na frente. Aqui já é do leitinho, ó. É, ele vem um do outro. Ó. Essas beiradas aqui, né? Pra amador não, Morena. Aqui, se não tiver pé da mel. Ideais de dormir no mato. Comer os dois. Aqui, ó. Você fechou na outra cama? Tá mostrando, pai. Fazer assim? Tá mostrando. Deixa eu ver qual que tá. Não. Só o outro aí, ó. Pode ser a alça. Ele esteve aqui lutando, ó. Ó. Chegou o caralho. Vem, ó. Ela tá mostrando aqui. É não. Ele tá queimando de pena ali. Mas ela não mostrou, não. Pega, Mel. Olha lá, ó. Olha. Uai. Pega ela, tá com mais perto. Tá vendo algum plano? Fica aí, cê está... Eu vou também? E esses... Nossa, olha o cheirão de bicho! Tá cheirando de bicho, ó! Que lugar que teve? Nu, que carniça! Deixa eu ver, Camila, tem um... Gente, sabe o que é cheirão forte de bicho? Nossa, tá numa carniça aqui... É tipo... Cheiro de bacheiro... Bacheiro é onça, né? É, bacheiro é... Eles metem com o caralho, hein? Foi, vai ter que... Esse compro... Ó, meu, foi lá pra perder a cerca, pra cheirar... Tem varejeira aqui? Varejeira? Varejeira? Aham... Ó, você tá vendo varejeira, velho? Mosquito, varejeira... Hã? Mosquito, varejeira, que é isso? Achou, meu! E eu vi umas penas indo pra ali, ó... Mas eles mutou bem, viu? Estou bem pela hora que você falou, Camila... Não adianta, não... Parece que eu dormi, foi difícil... Não tá com essa impressão, não, ó... Tem isso... O pavão, ó... Cheio de bosta... Aproxima a cama ali, meu... Eu acho que ele é meu lá de baixo... Lá de baixo... Lá de baixo... Lá de baixo mais a mão... Tá bem? Tá... Cabeçudão demais, né? Falei, tá vendo? O bicho deixou aí pra comer mais tarde... não, o bicho parece não deu conta de pegar ele ali, parar ele porque esse aqui tem força mas ele pegou o outro né, que a pena é do outro aí Fabrissão sei que você vai ver o vídeo depois ó o que que deu pesado fica por aí tem mais pena aqui pode ir eu não quero que você fique rodando esse mato olha que ideia, eu podia ter soltado o azul o azul é esse aqui né esse é o alequim era né aqui ó deve ser raposo que deu nisso eles andou muito raposo não é pititinho é mas oriranha pisar no pescoço machucou demais dá pra empanar? não empanar não com as costas dela foi aí ó matou manda o pulmão tô vendo nada não então pra ela né saber o que quer ver se eu acho azul? eu vou ver se eu acho azul é só procurar Mel Mel espera um pouquinho Mel Mel sumiu lobo quando pega e ele cata pera aí deixa eu pegar o outro aqui e ele aqui ó teve aqui com uma lencinha olha lá o lugar que tá aqui as bolsas lá foi onde que ele dormiu falei com vocês às vezes machucado olha o lugar que ele foi morrer parece que ele pulou porque lá não tinha amassado no capim né e ele pulou no capim alto lá lobo quando cata ele sai andando e como longe igual peruca fica a pena só no lugar que ele pega e onça agora aqui não não é onça não agora aqui tem pena olha lá de onde sai pena e a Mel é cachorro viu e ontem como a Zé teve aqui ela tava lá tímida e debraqueada igual fez aqui agora isso é raposa que já mora aqui fica de olho nas galinhas nossa a liranha pessoal é tipo uma raposinha também né é tipo uma lontra né é mas só que ela vive na água também come galinha pintinha essas coisas trabalha pra sombra ali vai ficar aqui ó se não for pra lá urra olha o tanto de pena aqui gente nossa tem que olhar tem que olhar nesses lugares amassados se ele não tá aí aqui é um copinho vamos lá vamos lá para sombra essa aqui é a pena do outro não é do outro? é aqui é onde escatou a rua a gente não sabe o que é não vim barulho não vim nada depois eu mostro pra vocês onde fica a casa gente mas basicamente ali é o pé da árvore estranha sabe nossa olha o tamanho do buraco que tem aqui cuidado olha ali acho que eu vou subir também vem cá então pera segura o outro tá aqui tá vivo sério? vem devagar quando eu pegar ele a mel tava aqui junto com ele falei que é só seguir ela o peixe chega daqui você vem para o peixe lá de cá eu não dou conta não vai sair vai sair pera pera não tá barulho ó no tá tudo não chora 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 O que é que pegou isso? É grande, o que é que pegou isso, é grande, o que é que pegou isso, é grande, não, não tá te mostrando aí, vamos ali na sombra, vamos na sombra daquela árvore ali, eu achei por causa da mel, pois é, porque eu achei ela no meio da moita aqui, eu vi abrindo o capim e vi o rabo dela ali, tem que ser daquela árvore ali, porque ali tá, Olha o buraco aqui, tadinha, tá com sede Parabéns, velho Vai, Gabi, mostra ela, que é ela que a heroína Ela que achou, né? Ela que achou Parabéns, meu irmão Parabéns Sem falar, só seguir nela, que ó a moscada Tem que chegar pra isso aqui Ô, meu bem O que é que você pode sair? Olha Não vou chegar muito perto, senão... Tem pessoa que não gosta muito Mascou bem, viu? Tá só na carne Será que adianta? Pera Vamos soltar aí, ó, que é de verdade Nossa, a roupa, os seus braços, eu sou cheio de sangue Tá? Ah, machucou embaixo Não, não estou não, é de cima aí que tá pingando Pois é, então vamos, graças a Deus Perdemos um, justo mais manso, pessoal Mas, pelo menos, a gente tá com o azul salvo, né? A gente achou ele, agora é cuidado O medicamento pra ele certinho Agradecer primeiramente a Deus, né? E a Mel também, que nos avisou praticamente, né? Onde estava E Deus é muito bom, pessoal Muito, muito bom Nossa, olha o lugar que foi, a mordida Bem no rumo do papo Não, o papo é aqui, ó O papo é na frente Bairro da asa Pé da coxa Vamos lá, cuidar dele, dá água, hein? Vamos Vamos, Melzinho Dá água, porque tá bem cansado Eita Solta no pé? Hã? Pode ir na, sempre Uhum O rando soltou no cê? Soltou Acesse barril melhor 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 I'm driving down the highway, do not do this my way I can feel it in the air Here I go! I'm driving up the stereo in a place I didn't know till now In a different part of town, I see new colors as the sun goes down No, it doesn't even matter to me where I go Just feel I need to take a ride I don't know when I'll get back, keep on going and relax tonight Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head I'm driving down the highway, do not do this my way I can feel it in the air Ae! Chegamos! Vamos amarrar aqui a corteira Let's shake You should be catching you Vamos ver se vai soltar em de lá? É, vamos amar os dois de lá. Aqui ó o pescoço de lá, vocês já lembram que eu falei que ariranha, raposa vai no pescoço, tá mostrando aí? Aí tá andando e tá bom, tá zerado, menos pena, mas em vista tá bom. Agora cuidado dos machucados né? Eu tenho cicatrizante, eu vou fazer, mas ele não tá mancando. Pelo jeito ele tá deitado lá desde de noite né, naquele lugar, escondido, tá moitado. E essa aí é a primeira vez que nós soltou ele, nós não fizemos vídeo não né? Nós só contamos nos vídeos, pra quem é seguidor antigo aí. Eu sei. Nós soltamos ele uns dois meses atrás, pessoal, e deu trabalho pra nós trazer de volta né, Camila? Chegou de tardezinha, ele foi lá pra ponte e tava gritando. Uhum. Só se vir ficando gritando, gritando, e eu de oi nele, logo eu penso que não. Ele pegou a lavoura de soja do vizinho ali ó, e lá ia subindo grota acima. Aí eu peguei, fui lá, cerquei ele, e andando na terra arada e tal, consegui cercar ele. Aí eu tava longe, o Camila Marnega escutou gritando, eu liguei pra Camila. Aí açoi, eu toquei ele, foi lá pro lado do rio né, Camila? E já tava quase de noite. Aí a hora que, bença que não, ele embestou pro lado de cá, mas queria atravessar lá pra grota. Aí foi onde a Camila Marnega... Entrou. Seicou ele. Aí cercou ele, ele empolherou junto com o sangue aqui, já de noite. E eu peguei ele e fechei de novo. Olha lá ó, mostra a loja aqui, tá bem feita ali. Mas roça é isso gente. A gente tá aqui de boa, de repente as galinhas saem doidas aí no meio do mato gritando né Camila? Dá sinal né. É gavião, ou é raposo, é ariranha, ou é algum outro bicho. Né, podia... É... Sei lá, arrumar uma foduma ariranha aqui né, pra quem não sabe o que que é. Pode. Vamos colocar. Ariranha e as raposo tem aqui na região. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, pessoal. E o outro detalhe é que... Aqui as galinhas que nós mudamos pra cá, nós tínhamos 60 e poucos galinhas. Sobrou umas 20, nós perdeu tudo. Tanto bicho que tem. Angola né. Angola, ela ia falando. As Angolas nós tem registro que nós viu foi... O cachorro pegou 3, igual nós já mostrou nos vídeos anterior. Uhum. Mas os bichos devem ter pegado mais. Era 33 Angolas, só tem 22. Peru. Então 11 Angolas. Peru, morreu também. É que a gente fez um vídeo dele né, mostrando e tudo mais. Então foi que o bicho veio cá e pegou ele aqui na porta e foi comer longe. Esse já tem vídeo. Nossa, bem longe. Então nós mora na fazenda e aqui, todo lugar, toda fazenda, é assim pessoal. Sim. Igual aqui tem cobre, igual toda outra fazenda tem, aqui também tem bicho predador né. Tem, é normal, viu. As vezes a gente fala, é ruim mesmo, tadinha, tá sentindo dor e tudo. Mas ele vai recuperar com a graça de Deus. Não, é só ruma na mão de Deus que tudo acontece. E o que nós puder fazer pra ele, eu já vou usar o medicamento nele agora. E o cicatrizante. Ele apoitou. Apoitou. Ele deve estar tudo arrebentado por dentro lá. Com certeza. Vê se consegue pegar umas imagens dele lá. Ele tá lá atrás da base de comida gente. Do comedor. Tá vendo que ele tá apoitado? Ele tá na ressaca danada. A noite ali foi... Tensa. Foi tensa pra eles. Mas ele é que eu tenho moço da turma. Pois é. E levou o outro, o outro. E o outro que era o mansinho. É a tal das companhias né. A tal das companhias, é um exemplo né. Sim. Das companhias, escutar os outros. Com certeza. A gente tem que pedir direcionamento a Deus e seguir em frente mesmo. É. Porque o outro enquanto tava aqui com a Fema, dormindo pro leiro. É. Né. Pior. Só andava com a Fema. Eu não vi a Fema. Eu vi agora. Ah, a Fema na hora que a gente chegou a sair correndo. Eu tava aqui né. É porque chegou com ele na mão. Olha lá, olha lá. Olha lá no fundo do batedor. Então o barulho que nós escutamos mais cedo. Era dele. Provavelmente é mesmo, pra confirmar. Que ele tava vindo. Aê. 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 Eu disse a Deus também, a Nuna recuperou né. Sim. Prejuízo. Foi um prejuízo grande. É. Né. Porque não é fácil ganhar um dinheiro pra gente começar a conquistar né. E o Alequim foi o nosso primeiro pavão. E a gente tinha um amor muito grande por ele. Já tinha passado por todas as fazendas que a gente morou. Depois que a gente parou de trabalhar pras pessoas. Que a gente começou a trabalhar pra gente mesmo. A se dedicar pra vocês aqui nas redes sociais. Ele foi o primeiro pavão. Né. Então ele tem muita história pra contar. É. Na verdade é que casal de Alequim é que ela faz voa ali. É os primeiros né. Junto com aquele galo branco. Que as outras galinhas não existem mais. Hum. Verdade. É. Foi os primeiros quando ela veio pra roça. Verdade. Pra esse lado aí. É ruim pra gente. Tem carinho né. 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 Com certeza. O que minha mãe vai buscar? Ela tá enchendo o bebedor. Vou lá ajudar. Ela pode. Pode olhar. Certo. Vou olhar. Vou beber uma água também gente. Porque o negócio tá quente viu. Bom. É. Minha mãe foi lá. Encher o bebedor. Lavou. Bonitinho. Isso. E já arrumou também a água né. Lá dentro. E a gente vai colocar ela no viveiro. Porque por enquanto até ele. Tomar. Tomar forma de. De pavão. A gente vai deixar ele solto. Nossa. Ele tava cheio de pena nova. E foi atrapelado mesmo. Coitada. Urra. Ele tá numa ressaca. Tadinho. Coitada né. E esse aqui não vai ter como soltar mais não gente. Porque já é a segunda vez. Né. Né negu. Já acontece isso. É. Tem que dar um castigo nele. Não. Não é café. Não. Não é. Ele não foi feito pra morar. Ele vai ficar sempre no mato. Não tem mais que existe. Você viu que a fêmea e o outro branco ficava só aqui. O abertinho. Ficava na porta. Infelizmente. Difícil. 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 Não. Não. Não vem não. Pode ficar aí de boa. Meu pai vai arrumar ali ó. Do jeitinho que ele é acostumado viu pessoal. Arruma mais baixo. Não. Ele é alto. Ele é alto. Vamos ver se ele vai vir beber. Tem comida aí já. Tem um do velho. Ele vai tirar. Você vai jogar no chão pra ver se ele vê. Vai ver sábado. Ele vai vir beber água. Bom vou pausar aqui porque o vídeo tá meio grande. Na hora que ele vir beber água eu mostro pra vocês. A gente vai ficar de prontidão aqui ó. Igual três guardas. É. Tá rodeando. Vamos ver né. Você vai beber água. Esbarrou. Vamos ver o que ele vai urdir da vida dele. Ó. Com sede ele tá. Tá vendo que ele tá ofegante? Olha lá. A garganta dele. Gente que ele tá ó. Aqui lá significa que ele tá com calor também. Não com sede. Ah tá. Parece que o seu vídeo já terminou. Tá escutando? Parece que sim. É. Se não for um ferimento muito grave por dentro. Eu acredito que não. Ele tá assim. Porque. O moído lá foi pesado mesmo. Tá aí. Atualizando o pessoal no dia a dia né Camila. Uhum. Com certeza. O vídeo ficar muito longo. Dá tchau então. Até o próximo vídeo pessoal. Obrigado pelo carinho aí viu. E. Vamos seguir em frente. Desanimar é pros fracos né Camila. Com certeza. Dá tchau mãe. Siga em frente que. Obstáculo todo dia tem em nossa vida. Ixi. É toda hora né. Tchau pessoal. Com a atualização do próximo vídeo. Peço que o pessoal foi mesmo. Foi mesmo. É. A gente vai gravar um próximo vídeo pra vocês. Contando o que que é a surpresa. Tudo direitinho hein. Tá certo. Fiquem ligadinhos aí. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo às 13 horas. Fiquem com Deus.